Todos vocês sabem que a importação no AliExpress acabou, pelo menos pra produtos acima de 50 dólares, você agora tem que pagar 92% de imposto, salvo raras exceções de alguns vendedores que ainda não estão com essa opção disponível, dá pra gente dizer que tipo 90% do AliExpress de produtos acima desse valor não tem mais como importar, porque você importa um produto e paga o mesmo produto em taxas, então assim, não vale a pena. Porém, existe uma alternativa, na verdade, algumas alternativas pra você continuar importando de forma segura, de forma confiável e sem precisar pagar 92% de imposto. Veja bem, não é sem imposto, porque vocês sabem, celulares, tablets, esses produtos assim mais caros e às vezes de pacotes maiores também, geralmente sempre foram taxados. A questão é que você geralmente pagava a taxa no portador, em cima do valor declarado, aquela coisa toda que todo mundo já conhece. E hoje eu vou te mostrar as melhores alternativas pra continuar importando da China sem pagar 92% de imposto. Salve rapaziada, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha e já vou começar com uma notícia boa, sorteio. Quem aí não gosta de sorteio, né? Rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado por uma loja parceira aqui do nosso canal, que é a LR Games. Os caras são especializados em desbloqueio de Nintendo Switch e eles estão fazendo o sorteio de um Switch Lite. Pra participar é muito fácil, só clicar aqui no primeiro link da descrição, tu vai seguir os caras, marcar uns amigos, coisa rápida e fácil ali de fazer por dentro do Instagram. E aí você vai participar do sorteio de um Switch Lite, apoiar uma loja que é parceira aqui do nosso canal, que é de extrema confiança. Eles, inclusive, desbloquearam o meu Switch OLED, tô esperando ele chegar pra poder fazer um baita vídeo pra vocês. Inclusive muitos inscritos aqui do nosso canal já conhecem a loja, já desbloquearam o Switch deles com o pessoal da LR Games. Então, assim, 100% confiável. Pra você aí que tem ou pretende comprar um Switch, fica a dica de uma boa loja que faz o desbloqueio de forma segura. E fora que, pô, quem que não gosta de sorteio, né? Ainda mais quando se trata de um dos consoles mais divertidos da atualidade. Só clicar no primeiro link aqui da descrição, tu vai dar uma moral gigante, tanto pra gente aqui do canal, como pros caras lá da LR Games. Então, se você puder participar, vai ser muito legal. Dito isso, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu já quero começar falando de uma das lojas mais interessantes pra você que quer continuar importando da China sem pagar imposto. Galera, a gente tá falando da Banggood, ou Banggood, se você quiser chamar assim. Pra quem não conhece, a Banggood é um dos sites mais antigos de importação que nós temos no mercado. Muito antes do AliExpress vender smartphones, por exemplo, a um preço interessante, a Banggood já estava no mercado, a gente conhece esse site, a gente importa esse site aqui no canal há quase 10 anos. Se você assistir vídeos aqui do canal de 2017, 2016, acho que até 2015 também, você vai encontrar produtos que nós importamos pela Banggood, produtos que a gente comprou, ou que a Banggood enviou aqui pra gente. E esse é um site muito confiável, porque em todas as fases da importação, desde essa fase péssima que a gente tá passando agora, até outras fases ruins que a gente já teve nos anos anteriores, a Banggood sempre se manteve firme e forte, enviando pro Brasil, claro, não é 100% das coisas que eles enviam pra cá, mas o AliExpress também é assim, né? Na parte que nos interessa, que é essa parte de eletrônicos, smartphones, mini PCs, projetores, os caras enviam pro Brasil, eles também possuem um baita estoque nacional, só que o mais importante é que a Banggood tenha uma funcionalidade que, tipo assim, é um absurdo de bom, é uma coisa que, sei lá, todo site da China deveria ter, que é basicamente um seguro contra taxas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Quando você compra um produto na Banggood, de acordo com o preço dele, você pode adicionar um seguro, que eu já adianto, vale muito a pena, digamos, às vezes você compra um produto de 2 mil reais, e você vai pagar 200 reais de seguro, e se o seu produto for taxado em qualquer valor, a Banggood vai lá e vai pagar o imposto do seu produto. Veja bem, eles pagam o imposto de importação, não pagam o ICMS, né, que é um imposto estadual. Eles não entraram no remessa conforme, então, se você importar da Banggood, você pode ser taxado ou não em 60% do valor declarado do produto. Claro que quase todo produto mais caro que você importar de lá, com uma caixa grande, com uma caixa muito pesada, assim, tem uma chance grande de ser taxado, só que com esse seguro, vale muito a pena você importar por lá. Eu, inclusive, recomendo colocar o seguro em todos os produtos, mesmo se for um produto barato, ali, de, sei lá, 300, 400, 500 reais. A gente tem centenas de vídeos publicados aqui no canal de produtos que vieram pela Banggood, e é um site que nós recomendamos de olhos fechados pra vocês. Outro site que também é muito seguro, porque nós já importamos várias vezes de lá, é o Geekbuying. Esse é um site lá da China que já possui um catálogo reduzido, quando a gente compara, por exemplo, com o catálogo da Banggood. Mas eles possuem muitos produtos interessantes, por exemplo, lá você vai encontrar vários mini PCs a um preço acessível, smartwatches a um preço bem legal. E uma coisa que é muito forte no Geekbuying são os cupons. Eles possuem cupons de desconto no estilo do AliExpress, só que são cupons que costumam valer por muito tempo, e que você consegue muitos benefícios quando você cria uma conta nova. Eu acredito que a maioria de vocês que tá assistindo nunca comprou por lá, então, quando você criar uma conta, inclusive, tanto o link da Banggood, como do Geekbuying, de todos os sites que eu tô falando, vai estar aqui na descrição, e se você puder criar um login neles, ou se você for comprar por eles através do nosso link, isso é muito importante, porque isso ajuda o nosso canal. No caso do Geekbuying, a gente tem vários cupons disponíveis, e por exemplo, tem um mini PC da BMAX, que é uma marca até bem famosa, que custa ali em torno de 400 dólares no AliExpress, e que hoje no Geekbuying, por exemplo, tá mais barato do que no AliExpress. fora o imposto de 92%, que já está incluído no Ali. Mas eles também fazem aquele esquema de quando enviam um produto caro, declarar um valor bem mais baixo, então, se você for taxado, tu não vai ser taxado em 92% de imposto, eu acho praticamente impossível disso acontecer. Na verdade, todos os sites que eu tô comentando aqui com vocês, possuem, assim, um estoque que não se compara ao estoque do AliExpress, mas eu recomendo que você abra cada um deles, pesquise o produto que você tá interessado, e aí você compara os preços, os cupons que estão disponíveis, pra ver qual deles vale mais a pena. Inclusive, também tem uma outra dica que muita gente esquece, muita gente sabe da existência, mas às vezes não olha, simplesmente não abre os sites exclusivos de grandes marcas de produtos importados. A Blackview, que é uma marca muito famosa, por exemplo, por oferecer tablets custo-benefício, tablets com preço acessível e com configurações muito boas. Eles possuem um site próprio onde você pode comprar diretamente com eles, geralmente tem cupom de desconto, geralmente o preço é mais barato do que o preço do próprio AliExpress, e aqui vale ressaltar uma coisa que eu esqueci de comentar. Na Banggood, você consegue parcelar, se eu não me engano, o parcelamento deles hoje é totalmente com juros, mas assim, são juros que dá pra pagar de boa. Já o Geekbuy, esses sites exclusivos das marcas, geralmente só possuem pagamento à vista. Alguns até parcelam, mas como vocês devem saber, em outros países o parcelamento é bem menos comum do que aqui no Brasil. E todos eles aceitam pagamento via Paypal, então nesses sites eu sempre recomendo que você pague via Paypal, porque é a forma mais segura da internet de você pagar. O Paypal, às vezes, é mais seguro até mesmo do que o próprio pagamento interno do AliExpress. E aí, quando a gente fala desses sites ali de marcas confiáveis, marcas muito boas da China, a gente tem a Ticwatch, que é, no caso, a Mobvoi, uma marca que possui o site próprio com preços muito bons. Tem a GPD, que é especializada ali em fazer consoles portáteis, aquela coisa toda. Também eles têm um site muito legal, muito fácil de você comprar. A Cubot, que também é uma marca boa aí pra smartphones baratinhos, pra tablets baratinhos, pra celulares robustos. A Oktel também possui site próprio. A Shui, que é uma marca muito famosa pra tablets com Windows, pra tablets ali acessíveis e pra notebooks, também eles fazem notebooks bem legais. A Teclash, tem várias marcas aí que são famosas quando a gente vai comprar no AliExpress. Eles têm lojas muito grandes e além do AliExpress, eles possuem o próprio site, onde geralmente o preço é bom. Quase sempre você não consegue parcelar, mas são lojas seguras. Não é igual você comprar de uma loja aleatória, de uma marca aleatória que você nunca viu no AliExpress. Aí, a gente já tem um pé atrás e não recomenda. Mas essas marcas que são famosas, são marcas muito confiáveis, principalmente quando você paga via PayPal. Inclusive, pessoal, várias dessas marcas possuem produtos com estoque nacional e com um preço muito acessível através da minha lojinha e da lojinha do Ronde. Na minha lojinha, por exemplo, eu tô com vários produtos sensacionais anunciados. Tô vendendo aquele meu kit Core i7 12700H, que é um Core i7 super potente, é a versão final desse processador, livre de bugs, aceita virtualização, totalmente perfeito, né, e novinho. Eu só utilizei pra fazer vídeo no canal e utilizei por alguns meses nesse PC que tá aqui do lado, mas eu já voltei a utilizar aquele novo Interposer. Lá tem projetor à venda, o Ronde também tá com muitos produtos legais, tem fone de ouvido, tem headphone. A maioria dos produtos é novo, só que a gente anuncia como usado porque a caixa já foi aberta. Então, a gente não pode anunciar como um produto novo porque, tipo, não tá lacrado. Só que, geralmente, não tem detalhes. Quando tem alguma marquinha de uso, a gente vai lá e abaixa o preço, por exemplo, eu acabei de citar a Shui, eu tô com um notebook da Shui à venda lá baratinho, é um notebook mais simples, né, pra você estudar, pra você assistir conteúdo, e tanto o link da minha lojinha como da lojinha do Ronde vão tá aqui na descrição, junto com as lojas que eu tô citando aqui pra vocês. Uma outra dica que aí você já vai precisar assistir alguns vídeos que nós temos aqui no canal e que estão no card aqui em cima, é você importar dos Estados Unidos através de redirecionadores. O Ronde tem mais experiência nisso do que eu porque ele costuma importar mais dessa forma. Inclusive, tem algumas lojas que são parceiras aqui do canal, a Tenda Mia, que é uma loja muito confiável, também tem a US Closer que é muito famosa e muito boa, o Ronde também fez um vídeo sobre eles há um tempo aqui no canal que inclusive fez muito sucesso, tem a Viaja Box que também é muito famosa e eu vou deixar no card aqui pra vocês uma playlist com todos os vídeos onde a gente ensina a importar dos Estados Unidos e redirecionar pro Brasil. Lá você vai entender como que funciona a taxa deles, como que os produtos geralmente são taxados, quase sempre a gente tem sim que pagar o imposto, só que você geralmente vai pagar um imposto justo, né, porque como o preço lá nos Estados Unidos vai ser muito inferior ao preço do Brasil, acaba sendo uma situação que vale a pena. Claro, tem que analisar caso a caso, mas assiste a playlist aqui porque você vai ficar completamente antenado sobre esse assunto. Pra fechar, também tem uma dica que eu gosto bastante, eu já comprei assim várias vezes e eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, essa é uma dica muito boa, você importar através da Amazon Nacional. Pois é, galera, pra você que não sabe, a Amazon possui, digamos que, um setor de compras internacionais onde você pode comprar produtos já com os tributos, já com os impostos incluídos na sua compra. Só que é uma coisa diferente do AliExpress, tu não vai escolher um produto que custa R$350 e pagar 92% de imposto. Eu vou utilizar como exemplo até esse console que tá aqui no fundo. Esse aqui, pessoal, é o meu GameSir X2 Pro. Deixa eu abrir com cuidado, deixa eu ver se vai cair alguma coisa. É, não vai. Caraca, velho, quase que caiu. Esse GamePad sensacional aqui, que você conecta no seu smartphone e transforma o celular quase em um Nintendo Switch, ele tá à venda no AliExpress por mais ou menos R$270, R$280, acima de R$50. Olha o que acontece quando a gente clica em comprar. Nós temos quase R$250 de impostos. Porém, hoje, ele tá disponível na Amazon por R$350. E repara na mensagenzinha aqui embaixo, ó. Compra internacional, os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras. O GamePad tá mais caro do que no AliExpress? Tá sim. Só que esses R$350 não tem 92% de imposto embutido. Foi assim que eu comprei o meu X2 Pro. É assim que você pode comprar um monte de produtos na Amazon. E aí, muita gente vai perguntar, mas Rafinha, será que eu não posso comprar com essa informação aí e tomar taxa? Pode sim. Só que é aqui que vem o grande lance. Isso aconteceu comigo. O vídeo tá no card aqui pra você entender toda a história. Só que eu vou fazer um resumo aqui pra vocês. Eu fui taxado nesse GamePad, mandei uma mensagem pro vendedor e ele alterou o preço do produto. Ele me reembolsou o valor da taxa. Eu fui lá e paguei a taxa, o vendedor reduziu o preço da minha compra e aquele valor que eu paguei de taxa foi estornado no meu cartão de crédito. No caso, foi estornado na minha compra. Mas também é uma opção muito interessante de importação. Claro, é igual eu falei no início do vídeo. Você vai abrir todos esses sites, pesquisar pelo produto que você deseja, vai comparar os preços. Ainda assim, essas, na nossa opinião, eu gravei esse vídeo, pessoal, em conjunto com o Rond e o Jeff. A gente ficou discutindo essas ideias e essas são as melhores alternativas pra você importar da China sem precisar pagar 92% de imposto. Mas eu quero saber de você que tá assistindo, você conhece algum outro site de importação que seja muito confiável pra que as pessoas comprem sem precisar pagar 92% de imposto? Coloca aqui nos comentários porque com isso eu vou encerrando o vídeo de hoje. Aquele abraço pra geral. Valeu!